Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser fluir em mim Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser fluir em mim Que coisa mais linda começar o nosso Conectados pela Fé, não é verdade? Com a irmã Grazi, nos alegrando com a sua voz Boa tarde pra você aí de casa, boa tarde irmã Boa tarde Letícia, boa tarde pra todo mundo que tá em casa e pedindo Espírito Santo Desde o começo, que ele nos inspire cada vez mais pra esse final de semana Pra essa tarde de sábado também Que a gente tá aqui conectado com você pra pedir também as luzes de Deus Pra chegar até a sua casa com essa graça A gente já começa agradecendo a você Muito obrigada por nos assistir, por nos acompanhar aqui na TV Aparecida Por fazer parte da nossa família dos devotos E a gente quer saber, se você já segue a gente nas nossas redes sociais Ainda não? Então corre pro nosso Instagram, né irmã? Arroba Programa Conectados pela Fé A gente tá sempre ligadinho nas mensagens Já conhece alguns rostinhos que falam Eu tô todo dia conectado, todo sábado eu assisto vocês E a gente sabe que vocês continuam essa conexão durante a semana E pra isso que o nosso Instagram tá lá Pra que a gente continue conectado pela Fé Não só nesse momento, mas depois também Já avisa a todos os jovens da família Que o programa tá começando e é um programa musical Com muita diversão, muita música boa Do jeito que a gente gosta, né irmã? Será que a Letícia vai cantar hoje? Ah, não vou, não vou não Porque vamos começar então com reportagem Na próxima segunda-feira, dia 6 de novembro É celebrado o Dia Nacional do Riso E pra comemorar, a Carlinha foi até a cidade de São José dos Campos Interior de São Paulo, onde eu nasci, viu gente? Conhecer o grupo Riso Alhaço Que leva alegria a pacientes hospitalizados Acreditando que todos devem se beneficiar Para a alegria em ajudar ao próximo Bora assistir com a gente O Palhaço, com seu nariz vermelho e sorriso contagiante É um artista que encanta plateias de todas as idades Com as suas palhaçadas e brincadeiras Ele nos lembra a importância de rir E encontrar alegria nas coisas simples da vida E é por isso que nós vamos conhecer o grupo Riso Alhaço Que faz esse lindo trabalho aqui na região Vem comigo! E pra falar mais sobre esse projeto Com o grupo Riso Alhaço Eu vou conversar com o Douglas Que é o presidente e fundador desse grupo E ó, pra quem não conhece O que é o grupo Riso Alhaço? Primeiramente, boa tarde a todos vocês Da TV Aparecida Vale do Paraíba inteiro É um prazer aqui estar com vocês Bom, o Riso Alhaços Ele começou em abril de 1995 Veio de dois amigos Eu e um amigo, um grande parceiro O Marcos E a gente frequentava os hospitais e asilos Aqui em São José dos Campos sozinhos Nós dois saímos pela rua E a gente ia fazendo as ações E de repente surgiu a necessidade De fazer algum processo Pra trazer mais gente pra marca A gente criou essa marca Dos Riso Alhaços E começamos a fazer processo seletivo Hoje, o Riso Alhaço está aí na estrada Nove anos A gente atende Já atendemos quase todos os hospitais São José dos Campos Asilos Já partimos de 250 voluntários Desde dois para 250 Aí veio a pandemia A gente deu uma queda Mas estamos na ativa novamente Bem legal E é isso também que motiva vocês Chegar aqui Fazer esse trabalho Encontrar tanta gente Que está precisando disso De um Riso Sim De fundamental importância Estava conversando com as meninas Até agora há pouco E assim, o palhaço dentro do ambiente hospitalar Ele vai favorecer não só o hospital Com muito paciente Porque ali a gente tem A alegria que é gerada Nos faz liberar vários tipos de hormônio Como citocina, dopamina, endorfina E isso vai gerar uma resposta muito positiva No tratamento E gerando uma resposta positiva no tratamento Vai gerar uma alta mais rápida A saída daquele ambiente hospitalar mais rápido E isso é bom pra todo mundo E dentro desse meio Você vem Vocês trazem esse riso Para as pessoas que estão aqui E a gente vê muita criança E eu acho que é o público que mais se encanta Claro, são todas as idades Que se encantam com os palhaços Mas acho que as crianças Quando vocês recebem E encontram elas aqui O coração acho que é um pouquinho mais alto É bem gostoso Porque assim, a criança ainda tem o palhaço O Papai Noel O Coelhinho da Pásco Ainda gravado nelas Como de verdade Os adultos também se encantam A gente se diverte bastante Mas eles já tem O que é Fictício O que é real As crianças ainda não Elas vivem Aquele mundo de fantasia E isso é maravilhoso Então a gente traz a criança Para esse mundo de fantasia E a resposta cada vez melhor E pra gente A gente sai daqui do hospital Feliz da vida Esperando a próxima ação E eu quero agradecer O grupo Risalhaço Pela partilha E por tanto riso Vamos encerrando por aqui Mas o espetáculo da vida Continua Risalhaço Aqui a palhaçada é coisa séria Muito obrigada Carlinha É sempre bom dar um sorriso E fazer as pessoas sorrirem também Por falar em sorriso A música é algo que nos ajuda muito a sorrir A música está sempre presente Aqui no Conectados pela Fé Também na minha vida Ela faz toda a diferença Mas hoje a gente vai receber E conversar um pouquinho Com o Padre Queimado Sobre a importância da música No seu trabalho de evangelização Aqui também na Casa da Mãe Seja muito bem-vindo A gente sabe que o senhor também gosta de música E a gente veio falar um pouquinho Sobre essa parte da sua vida hoje Conhecer um pouquinho mais do senhor E da história do senhor Com a música Mas seja sempre bem-vindo aqui A casa é sua também Muito obrigado Irmã Grazi Nossa querida Letícia Obrigado A gente estava devendo essa música com o senhor É verdade Achamos combinado Vamos estender um pouco mais A nossa fala sobre a música Então uma alegria muito grande Entrar aí na sua casa Muito obrigado também Por nos acolher Nessa tarde maravilhosa E com música Melhor ainda né Graças a Deus Nós vamos continuar então aqui Falando de Deus Primeiramente Através da música É muito gostoso Porque a música Ela também ajuda a evangelizar Né padre E as pessoas ficam unidas Muitas vezes Em grupos também Como é que a música Entrou na sua vida? Olha Letícia Desde pequeno Nosso lar é musical Meu pai Meu pai tinha até uma dupla Né sertanejo Cristiano e Cristal Ele e meu tio Adorei Durante muito tempo Cantavam nas rádios E nós fomos bebendo daquilo Tocava violão Afinava de ouvido Coisa maravilhosa Eu ficava encantado Não só eu Como os meus irmãos O irmão mais velho Continua até hoje ainda Ele se apresenta aí Nas festas Nos barzinhos Gosta realmente Aprendeu a cantar E o nosso lar Não só o nosso lar O nosso lar comunitário Nossa comunidade também Lá na zona rural No bairrinho Na zona rural Nossa Senhora Aparecida No bairro dos Silvas De Itaporanga Toda a Assembleia Gostava de cantar Quando você sabe A letra melhor ainda Parece que a melodia Ela se torna divina Porque todos querem cantar Como se fosse um coral lindo Um coral dos anjos Então a música Realmente Eu percebi Durante a minha história Que ela transforma a vida Ela toca no profundo Que muitas vezes Palavras não tocam Então eu sempre dizia Tem aquelas músicas Aquelas canções Que tocam a alma E quando você Coloca assim no fone Ou em silêncio No seu lugarzinho Começa a ouvir aquela música Que delícia A alma vai realmente No colo de Deus Então assim A minha vida toda E a minha comunidade Precisou em certos momentos De alguém que tocasse violão Não tinha ninguém Eu fui Eu falei pro meu pai Ele falou Eu quero aprender pai Só que naquela correria dele Ele foi dizendo Onde eu coloco os dedos Explicou os trastes As casas O nome das cordas E eu fui aprendendo Colocar lá primeiro dedo Na primeira corda Na primeira traste E assim fui aprendendo E sozinho Então fui Até que fui tocar também Na igreja Então assim Colocar os dons A serviço Isso eu acho que Incentiva muito Nós até Refletimos muito sobre isso Que vocação É uma graça É um presente Que Deus dá Mas a missão também Precisa ser colocada Em prática Em prol das pessoas Olha que história linda E a gente percebe Que realmente Deus não vai Tirando as coisas Mas ele vai acrescentando Então nessa vida do senhor Também agora Na sua missão Como é que você consegue Conciliar esse amor Pela música E também a sua missão hoje Eu sei que a irmã Também está Nesta área musical Não é assim De vez em quando Até nos corredores A gente fica cantando Para lá e para cá O povo pede Toda hora Cantos e música Eles fazem parte Da nossa vida Do nosso ser Até as pessoas Mesmo que não tem Muito costume de cantar Lá no banheiro Talvez O mais escondido Solta a sua voz E é uma euforia Espiritual Porque realmente Você colocar-se Nos braços de Deus Eu sempre falo Que música É colocar-se Nos braços de Deus Então assim Com a minha correria Nos meus trabalhos De evangelização Eu tento então Equilibrar Colocar a música Enquanto eu posso As pessoas me convidam Aqui na TV Eu venho Porque eu faço Não, é importante Então eu vou lá também Da minha contribuição E quando todos Cantam juntos Os missionários Que cantam juntos As missionárias A igreja A assembleia É muito melhor É muito mais bonito Então esta vontade De incentivar o povo A cantar também Uma assembleia que canta Uma assembleia que reza Duas vezes Então cantar É realmente Colocar-se Nos braços de Deus Que coisa maravilhosa E olha só Já que estamos falando Os dois cantam maravilhosamente Porque eu, meus amigos Vocês sabem aí de casa Que não dá para ele cantar Não dá É, tem que ensaiar muito Padre Topa participar com a gente De um game musical Você e a irmã Olha lá, irmã Vamos lá Você não pode aprontar comigo aqui Eu estou ansiosa por esse momento E vai funcionar o seguinte Olha, vou contar aí Para vocês de casa Eu tenho ali dois potinhos E eu vou sortear palavras Para a irmã E para o padre E aí vocês precisam pensar Numa música E cantar uma música Que tenha essa palavra Tá Estão preparados? Eu preciso tocar o violão? A irmã toca a violão A irmã te ajuda, né, irmão? Maravilha Faz as mãos da casa Preparados, então? Muito bem Então bora lá, gente Eu adoro o momento Do game musical Porque quem canta Reza duas vezes Então bora Aqui no nosso Conectados pela Fé Quem começa? Quem começa? Irmã? Você quer começar? Eu só posso começar Então vamos lá Eu tenho aqui palavrinhas Eu escolho Quer pegar uma, padre? Se eu pego aqui E eu leio a palavra Vamos lá Aqui Primeira palavra da irmã Reinar Olha só Tem que ter na música Reinar Tem que ter na música Tem que ter Pensa aí Respira Vou deixar aqui para fora O padre já foi O padre ia ganhar Se fosse valendo Mas não é quem começa primeiro Bora lá, então? Tá Então bora Senhor, eu sei que é teu este lugar Todos querem te adorar Toma tua direção Senhor, vem, ó santo Espírito Os espaços Preencher Reverência Tua voz Vamos fazer Podes reinar Senhor Jesus Deus assim O teu poder Teu povo Sentirá Deu? É o que eu pensei Você foi linda E olha só Vou compartilhar aqui com vocês Porque meu pai toca violão Lá na nossa casa E meu pai sempre tocava essa música Sempre toca, né? Que agora com menos frequência Para mim e para minha irmã Na hora da gente dormir Então meu pai Agora tocou até meu coração Vou respirar Senão já vou Sou toda emocionada, padre Obrigada por esse momento, irmã Amei Respirar Que senão a gente fica emocionada Papita, te amo Vou aproveitar Vamos lá Tchan, 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 tchan Qual será a palavra do padre? Ah, padre, ó Foi boazinha Luz E aí? E aí, dá uma pensadinha A aurora precede o nascer Do sol Que vem trazer luz e calor Pra semente brotar Maria, tu és a aurora Jesus é o sol, o calor E o meu coração E o meu coração É a semente Que vai germinar Neste amor Luz aí, irmã Luz Tava aí, tava aí Eles tão arrasando Que delícia Esse programa musical Ó, vou misturar aqui Que agora vai ser o da irmã Hein, Grazinha Tchan, 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 tchan Aves Aves Tem uma de animação Que a gente fala de ave Então pode Bora lá Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer A tua graça conhecer Quero louvar-te As aves do céu Cantam para ti As feras do campo Retortem seu poder Quero cantar Quero levantar As minhas mãos A ti Ainda bem que era aves Não tinha aves Nem pensei Foi muito boa Eu teria perdido essa Adorei Vamos lá, Padre Chegou a sua vez Tchan, tchan, tchan Ah Uma boa palavra Coração Coração santo Essa é boa Mas vamos Olha, eles já estão Todos combinando Tá vendo, gente? Eu adorei Estão muito bem É Imaculada Maria de Deus Coração pobre Acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos Que estão junto à cruz Amei, gente Vocês estão indo bem Estou gostando Coração era fácil Coração tem mais Vamos lá, está acabando A irmã, essa daqui também Você vai arrasar Céu Céu E agora? Eu já pensei Pausa, pausa Ah não, tem uma Vamos ver se vai ser Que você vai cantar Você conhece Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Abri bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Ah, eu amo essa música Eu lembrava Quando você começou aí O padre colocou o microfone Que eu falei assim Não, senão o povo vai desligar a televisão, padre Bora alguma sua aqui agora? Ah, gostei, hein, padre? Harmonia Olha, eles já vão pensando no... Acho que é dó, né? Acho que dá, não Companheira Maria Perfeita harmonia Entre nós e o Pai Modelo dos consagrados Nosso sim ao chamado Do Senhor confirmar Ave Maria Cheia de graça Plena de raça e beleza Queres com certeza que a vida renasça Santa Maria Mãe do Senhor Que se fez pão para todos Criando o novo Só por amor Ela é ótima, já pega na hora Essa é conhecida Eu estou adorando essa dupla, gente Harmonia Você lembra mais alguma? Harmonia 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 A dupla aqui Alegrando a nossa tarde No nosso Conectados pela Fé Você de casa está gostando? Então vai lá no nosso Instagram Arroba Programa Conectados pela Fé E comenta bastante na foto, tá bom? Na nossa última foto falando Gente, adorei Quero mais game musical com essa dupla aqui Irmã, a última Ah, mas vocês estão arrasando Nem está difícil, vai Estão arrasando Irmã, a sua última palavra é Flecha Gente, flecha Calma, calma Você vai ter que pensar Flecha é muito dificil, hein? Pode ser que é o milagre da flecha E aí? Acho que essa tem flecha Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre Seguir-te E não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito E uma flecha na alma É difícil agora viver Sem lembrar-me de ti Olha, foi fácil muito Vai no refrão Vamos no refrão que tá bom Vai, vai Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti Tô adorando A próxima tem que me ajudar Arrasou Ó, irmã, você completou as quatro, hein? Nota 10 Padre, a última Depois vamos fazer uma pra ela Palavra receptibilidade Não, porque eu só mexer no manguinho Vendendo que tô cantando Porque dessa voz aqui não dá, meus amigos Vamos lá pra última Padre Rainha Ah, Padre Queimado vai arrasar também, gente Salve Rainha Não, mas essa é bonita Mas vamos ver assim Vocês conhecem a minha preferida Qual? Vamos ver Dá, dá Acho que dó dá Ah, maravilha Vamos lá Maria Maria Bendita Maria Mãe generosa De puro amor Maria Sublime Maria Nossa Rainha E Mãe do Senhor Linda, um dia eu vim aqui pra cantar inteira essa Bonita, assim Vocês dois arrasaram Não, ó Nota 10 pro Padre Queimado Nota 10 pra Irmã Grazi Vocês de casa Vocês se divertiram com a gente? Porque, como disse o Padre Quem canta reza duas vezes Então aqui, olha Foi muita alegria Eu vou puxar a minha bancadinha aqui pra esse lado Porque o nosso programa já tá chegando ao fim O programa musical passa tão rápido, né? Descobrimos que a família do Padre Queimado É uma família musical Então ele continua mantendo na missão dele Muito obrigada por compartilhar com a gente Um pouquinho da sua história E por participar desse programa com a gente Eu que agradeço muito Tão jovial esse programa Tão gostoso de estar aqui Muito obrigado pelo convite Muito obrigado por nos receber aí na sua casa Uma alegria pra nós E a gente coloca então As pés de Nossa Senhora Se o Senhor puder dar a benção pra nós Mas o importante é que Nesse momento a gente coloque também Tantas pessoas que se dispõem a servir Pela música, né? Que gostam de música também Que se deixam levar então Pelo coração, pela música O Senhor coloca então pra nós Nessa oração final Eu queria cantar uma com a senhora, né? Não vai dar tempo? Pode ser No final a gente tem Legal, vamos cantar Olha, vamos então pedir a benção De Nossa Senhora Aparecida Para nossas famílias Nossas casas Senhora, abençoai essas famílias Que nos acompanham neste momento Derramando bênçãos, graças A proteção materna Também derramai a paz O amor, o diálogo O respeito e o perdão Defendendo-nos de todos os males Perigos, tentações Ameaça e violência Dá-nos também a saúde do corpo A proteção da alma Para continuarmos firmes e fortes Servindo a igreja de vosso filho Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Gente, que alegria O nosso programa terminar Então vamos terminar com música Mas antes Vamos agradecer a vocês Que fazem parte da nossa família Dos devotos Você que é jovem de Maria Obrigada pelo seu sim Se você ainda não faz parte Liga para o telefone da casa da mãe 0300 210 1210 E venha ser um jovem de Maria Porque jovem de Maria É nesse clima aqui Alegre e feliz sempre, né? Já combinaram uma música aí? Vamos ver se vai sair Eles são maravilhosos, gente Então beijo no coração A gente te espera Sábado que vem Uma e meia da tarde Aqui na TV Aparecida Fiquem com Deus É sábado A palavra do Senhor Quando chegou Desinstalou Meu coração Ao chegar Desafiou-me a exigir Uma resposta De sim ou não É fácil dizer sim É fácil dizer não Mas dói depois do sim E dói depois do não A palavra do Senhor Depois que ela passou Nada mais Será do jeito que já foi A palavra do Senhor Depois que ela passou Nada mais Será do jeito que já foi Que o Senhor Mão Pois você Pai Pai Pai